E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bom, no vídeo de hoje, como eu tinha comentado com algumas pessoas que me seguem no Instagram, inclusive já vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra vocês já entrarem, principalmente porque eu posto muita coisa por lá do que eu vou fazer aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as minhas transformações que eu fiz de vilões da Disney lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue e quer ver essas transformações, esses vídeos dos vilões, eu vou deixar aqui embaixo meu Instagram e na descrição também pra você ver lá todos os conteúdos que eu produzi nesse Halloween. Espero que vocês gostem das escolhas dos vilões. Então é isso, hoje a gente vai começar a transformação pela Cruella de Vil. Inclusive, olha esse meu fundo, gente, não é um chroma key, tá? Eu peguei especialmente pro... é um chroma key, só que eu peguei tipo verde justamente por causa do Halloween, entendeu? E bora pra transformação de Cruella. Eu vou ligar o ventilador, gente, senão eu vou morrer de calor. Mas enfim, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou gravar todas as partes que eu preciso gravar antes de me transformar em Cruella, porque tem alguns vídeos que são basicamente de transformação, sabe? Que é aquele tipo, passa a mão, enfim. E aí depois eu vou gravar os vídeos transformados em Cruella. Aí a gente vai gravar aqui. Que beleza. Cruella de Vil. Eu sei que a Cruella tem uma sobrancelha mais forte, mas eu não vou fazer a Cruella cruela, entendeu? Tipo, eu vou fazer uma inspiração na Cruella. Então necessariamente eu não quero que fique exatamente igual ela. Eu quero que tenha referências que remetam à Cruella, entenderam? o esquema do negócio. Olha, gente, como é que ficou a minha sobrancelha. Bem grossa mesmo. Eu não estou acostumada com ela assim, mas eu sei que a Cruella tem. Então, tipo, eu quis fazer assim. E a minha sobrancelha é grossa. Então, tipo, ficou desse jeito. E agora eu vou fazer o olho. Uh, olha esse olho. Acho que ficou legal, hein? Olha, saca só a cor desse batom. Eu tô muito apaixonada. Eu nunca tinha usado ele na vida. É muito de lula da Disney, não é? Gente, esse aqui é o produto final da minha Cruella. Eu coloquei ainda uma bota, mas não vai dar pra aparecer no vídeo. Acho que talvez eu vou gravar um vídeo, tipo, de corpo inteiro. Aí as luvas vermelhas. Eu coloquei brincos verdes também pra combinar. Um colar verde que eu já tinha. Esse é anel verde, que a mãe da Mayara me emprestou, a Erika. Ainda temos uma cigarrilha que minha mãe fez. Eu pintei também o cabelo aqui de branco, só pra dar um ar, tipo, Cruella. E, gente, o ponto alto do meu vídeo. Hum, meu dálmata é lindo. Gente, eu tenho esse dálmata desde que eu era criança. Eu ganhei da minha avó. E eu gostava muito dele, porque ele parece realmente... Ele tem uma carinha de filhotinho de dálmata. De filhotinho real. E eu achava o máximo quando eu era pequena, porque eu nunca tive cachorro. Então, tipo, eu queria muito. E aí eu ficava cuidando dele, assim. Então, cara, ele é o ponto alto do meu vídeo, tá? E eu fiz TikTok, eu fiz Reels, eu tirei foto. Então, tem bastante coisa nas minhas redes sociais. Entra aqui embaixo, não esquece. Que vai ter bastante coisa de vilões e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. E é isso, essa é a minha Cruella. Oi, gente. Hoje eu vou gravar o segundo vilão. Como eu tô gravando aqui pra... Nossa, tá muito calor, sério. Como eu tô gravando aqui pro canal, então... Vamos lá, não é mesmo? Tá com esse barulho, gente? Porque eu fico bem no quarto que tem sacada, né? Porque é onde cabe o meu tecido aqui, que eu uso. Hoje eu vou gravar o Alameda Slim, que é um dos meus vilões preferidos da Disney. E eu queria gravar ele principalmente porque ele é super esquecido, né, gente? E eu não podia deixar de fazer um esquecido da Disney, que são os meus preferidos. E vou gravar agora do Alameda Slim pra juntar todos os vilões em um só. Tô muito animada. E é isso aí, vamos começar. Oi, gente. Tô pronta aqui. Ó, peguei essa fitinha porque o Alameda Slim, ele tem um lenço, né? Só que não é exatamente dessa cor, tá? Essa cor é azul claro, mas é tipo um azul esverdeado, sei lá. E aí eu peguei uma roupa toda marrom, fiz a make toda marrom. E ainda tem o chapéu. Mega animada. Peguei um violão também, mas aí vocês vão ver no... No challenge, né, queridos? Vamos lá ver o challenge. E aí ainda vou fazer umas dublagens agora pra, tipo, compor. Mas esse é o lookinho. Ainda tem uma saia. Deixa eu levantar pra vocês a saia aqui, ó, que ela é toda cheia de franja, tá vendo? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do Alameda Slim. E daqui a pouco eu volto com outro vilão. Oi, gente. Comecei a terceira produção. Eu vou fazer o Scar hoje. E vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. Tá sendo meio conturbado porque eu tenho que filmar pro Instagram e eu mesmo tenho que fazer aqui pro canal. Então eu vou tentar filmar algumas partizinhas. Tô com medo dessa make, eu confesso, porque ela é um pouco mais difícil. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Gente, olha como é que eu já tô. Gente, olha isso. Olha essa cicatriz. Cara, eu arrasei muito nessa cicatriz, sério. Nunca mais eu vou conseguir fazer um negócio desse. Mas eu fiz. Olha isso, gente. Olha o resultado, tá lá no Instagram. Gente, olha isso. Eu não colei o enrochiça no dente, não, né? Gente, esse daqui foi o meu Scar. O resultado tá lá no meu Instagram. Eu adorei essa cicatriz. Tô com muita dor de tirar essa maquiagem, que demorou muito pra fazer. Eu achei que eu não ia conseguir fazer. Mas eu consegui, graças a Deus. E é isso. Esse é o meu Scar. Fiquem aí, porque daqui a pouco eu já volto com outra produção pra vocês. Mas é isso. Eu amei muito, 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 muito. Acho que eu vou ficar com essa maquiagem o resto do dia. Oi, gente. Tô aqui de volta, porque hoje eu vou gravar o último vilão. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês verem mais ou menos a produção. Eu não sei se eu tô conseguindo mostrar muito bem, porque é, tipo, muito corrido. Mas tô mostrando as makes, assim, todas elas pra vocês e um pouquinho do processo. E é isso. Hoje eu vou fazer a Úrsula. Tô um pouco atrasada, estou, porque... Isso, eu tô tentando ficar roxa faz um tempo. Mas não tá dando muito bem. Eu vou pintar aqui o colo depois pra, tipo, dar transformação. Mas nessa eu tô penando. Eu confesso. Daí eu já fiz meu olho, que é verde, meio verde, em vez de meio aguado, azul. E aí fiz uns contornos aqui. Eu acho que tá ficando bom, mas, assim, tenso. Gente, eu não sei se isso ficou bom, mas eu tô feliz. Já quero comentar. Bom, gente, só finalizando. Olha o tamanho desses peitos, mano. Tô até com vergonha. Eu coloquei, tipo, sombra pra ficar maior, sabe? E essa é a minha Úrsula. Vejam lá o challenge no Instagram. Ai, gente, eu tô muito feliz. Depois eu venho finalizar aqui o vídeo direitinho. Eu passei horas gravando esse challenge, então eu preciso comer alguma coisa, ser feliz. Ainda tenho dublagens pra gravar, então é isso. Mas tô muito feliz com a minha Úrsula também. Oi, gente. Eu vim aqui finalizar o vídeo. Tô muito feliz com essas transformações que eu fiz dos vilões. Foram quatro ao total. Eu vou postar lá no meu Instagram também pra vocês darem uma olhada nas fotos. Então já entra aqui nas minhas redes sociais pra dar uma olhada lá. Então todos os challenges estão lá também no meu Instagram. Tô muito feliz. Foi muito divertido. Espero que venha muitas outras. Gostei muito de fazer. Sair bem da minha zona de conforto. E quero preparar muitas coisas novas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.